Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 245 do nosso podcast a sua resenha eventual sobre a MMA Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas e hoje vamos falar vamos entrar vamos entrar dentro é ótimo né vamos entrar no campo de Daniel Cormier rapaz temos aqui um dos principais sparrings do ex-campeão dos pesos pesados entender o que aconteceu nessa derrota para o Steve Miotic no UFC 252 para me ajudar aqui nessa resenha temos o meu querido amigo Lucas Carrano como vai querido? Fala Renato amigos do sexto round prazer como sempre estar por aqui no podcast essa resenha como você disse eventual mas é sigo trabalhando forte nos bastidores para que seja uma uma resenha semanal novamente hein vou vou entregar meu plano maléfico aqui Ih rapaz olha aí olha aí temos ele também André Azevedo o galã do canal combate o nosso querido Niteroense como vai querido? Niteroense com muito orgulho aqui na terra de Araribóia é isso um prazer estar aqui abraço para você para o Carrano e dar as boas-vindas aí para o nosso convidado Tiago. Spoiler já o André? Ih caralho olha só deixa eu te falar eu fui dar uma mijada eu achei que você já tinha apresentado ele primeiro cara eu peguei no meio do Carrano legal legal faz de novo eu faz de novo eu faz de novo eu não vamos continuar assim que é bom André aliás você pode deixar eu falei que falei que fui dar uma mijada tu vai deixar essa porra no ar nem fudendo né Renato pelo amor de Deus. Claro e pode falar palavrão que eu vou deixar mais ainda olha só André você sabia que o Carrano agora só participa do podcast se eu fizer merchan do podcast dele o historiador do esporte. Rapaz esse cara esse cara vou te falar um negócio cara ele é a humildade em pessoa por isso que ele é o Antônio Fagundes do MMA né cara é impressionante. Ninguém aguenta mais esse cara né. Ninguém aguenta cara o cara tá poderoso tá gigante né não deixa eu fazer isso pelo amor de Deus cara. Não. E agora e agora temos aqui apresentamos o nosso grande convidado o kickboxer brasileiro multicampeão por aqui Thiago Beowulf né que trabalhou com o Daniel Cormier nesse último câmpio como vai querido? Muito bem melhor agora falando com vocês aqui é um prazer enorme estar diante de um time de peso que representa bem a gente no esporte passando as melhores informações sobre o MMA nacional e internacional. Gostaram da introdução? Porra maravilhoso já é um futuro comunicador. Você preferiu perder com honra do que ganhar com frouxura né. Antes de qualquer coisa conta um pouquinho aí resumidamente a sua história no kickboxing como você chegou na American Kickboxing Academy e virou né um dos principais parceiros de treino aí de essas feras né Cormier, Rock Road, o Velasquez fez parte desse camp, tem a Águia do Daguestão por lá também. A minha carreira começou em 2003. Comecei a treinar kickboxing em Carapicuíba. Eu treinei na equipe do Marcelo Paulista. Ele também era parceiro de treino e aluno do Gabriel Napão de Jiu Jitsu. Tive uma boa temporada de treino com eles. Passei uns três a quatro anos treinando e migrei para combate esporte onde eu comecei a treinar com Gilmar China, Nelson Celere. Combate esporte é uma das academias, uma das maiores academias do Brasil. Ela existe desde 1935 e tiver passagem pelos maiores lutadores de kickboxing, inclusive o Anderson Silva quando estava em São Paulo e treinava por lá. E foi a minha casa durante anos. Foi lá que eu fiz nome, foi lá que eu consegui notoriedade nacional enfrentando os maiores pesos pesados. Em 2014 eu decidi me aposentar do esporte por lesões, frustrações, de diversas coisas que a gente enfrenta no esporte. Tem que estar disposto a se doar muito. Eu estava querendo fazer minha transição para coach, para ser treinador. E para isso eu queria ver o que eles faziam lá fora, o que as equipes de lá faziam, por que eles eram tão bons, por que eles tinham tanto reconhecimento e tantos resultados positivos. Porque a gente estava começando a perder os cinturões, perder destaque, perder o nosso destaque nacional. Então eu resolvi viajar e conhecer. Para isso eu precisava aprender a falar inglês. Eu já estive na Holanda, treinei na Holanda durante uma boa temporada lá e a maior dificuldade que eu tive foi o inglês. Eu não conseguia me comunicar praticamente nada. Era bizarro. Fui para o Colorado treinar em 2017. Comecei a estudar lá inglês durante um mês e nesse período eu treinava com o Duane Lodwig, em Denver. Queria ver o que ele fazia, como que eram os treinos dele com o Dilachal, como que era a equipe dele. Porque eu queria montar uma academia aqui no Brasil e criar isso aqui. Criar o melhor de lá. E em seguida eu fui para a IKEA. Eu fui lá na IKEA que eu queria tirar uma foto com o Velasquez e com o DC. Eu era fanzaço do estilo deles. E não consegui tirar essa foto, porque foi bem no período do John Jones, que ele foi lutar com o John Jones e eu cheguei justamente na semana que eles viajaram. Fiquei treinando lá na IKEA sozinho durante três semanas. Tinha alguns atletas, porque como foi a luta do John Jones, foi uma comoção. A equipe inteira viajou. Os atletas profissionais, os atletas de maior destaque lá. E eu fiquei com parte da equipe. Os treinadores todos viajaram também. E aí eu fiquei treinando. Tinha o Tony, que é um cara duro do boxe, atleta do Bellator. E a gente treinou muito. E aí o DC chegou três semanas. Chegou faltando três dias para eu voltar para o Brasil. E ele me chamou para fazer uma movimentação. E foi a primeira vez que eu vi ele, cara. Fiquei tremendo. E aí ele falou assim, pô, vamos fazer uma movimentação. E aí eu estava tipo, caramba, tô fazendo uma movimentação com o DC, que é animal. Aí eu movimentando, jogando golpe. Pô, tô mandando bem. Aí de repente ele me pegou no colo, me levantou e jogou no chão, que nem uma criança. Eu falei, puta, eu sou nada. Pouco tempo depois ele me convidou para... Eu voltei para o Brasil com o projeto para abrir uma academia aqui. Aprendi bastante coisa lá nesse mês. E quando eu voltei para o Brasil, o Leandro me ligou faltando um mês para ele lutar com o Vulcan. Um mês e meio para ele lutar com o Vulcan. E o Leandro me chamou falando que ele queria que eu fizesse parte do camp dele. 27 de dezembro eu viajei para treinar com ele. Fiz o primeiro sparring. Foi a pior experiência que eu tive na vida, na carreira, aquele primeiro sparring. Como você mesmo fala, eu encontrei o Vale da Sombra. Vale da Sombra da Morte. Vale da Sombra da Morte. O cara me jogou para o chão no final do round. Foi a pior experiência que eu tive até hoje no esporte, naquele sparring. Só que ali a gente virou brother. Nesse começo. Foi aí que começou tudo. Maravilha. Baita trajetória, baita experiência. E uma coisa, Thiago, que eu já vi você falando é como o Daniel Cormier é diferente. É um atleta diferente. É uma pessoa diferente. Ele pensa diferente. Ele se dedica diferente. O comprometimento dele é uma coisa que você nunca tinha visto antes. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre... Sim, você foi atleta, está no coach, está no meio desses caras há muitos e muitos e muitos anos. O que faz dele diferente? Cara, isso é interessante que eu sempre vejo as suas resenhas no canal e parece que você conhece ele, cara, da forma como você fala sobre a personalidade dele. Ele é aquilo que a gente vê nas entrevistas. Quando ele fala, eu vou vencer, eu sou melhor, eu sou isso, eu sou aquilo. De fato, ele é. De fato, ele faz. Nesse camp, eu vou pontuar esse último camp dele, que eu vi coisas que impressionaram demais. Porque antes eu fazia parte do camp dele, eu chegava no último mês para a luta, que eram as quatro semanas. Então, a primeira vez eu fiquei com o Leandro, não tive tanta convivência com ele. A segunda vez que foi a luta com o Mio Tite, a primeira, eu fiquei em um hotel. Aí, na terceira, com o Délio Clewes, eu fiquei na casa dele. E aí, eu pude conviver mais com ele e ver a rotina. Só que essa última foi, tipo, 24 horas com ele. Como a gente estava no meio de uma pandemia, a gente teve que ficar confinado. E vendo essa rotina dele, vendo como que um campeão pensa, como que ele vive, é aquilo. Não tem segredo. Você tem que realmente fazer o que você precisa fazer. Você tem que treinar meio-dia, segunda a sexta. Todos os dias ele treina. Terça-feira, um exemplo para vocês. Terça-feira, treino de um wrestler. A gente, como estava no meio da pandemia, e a gente não podia ter um atleta de um wrestler, e foi o primeiro treino que a gente fez. Eu tive que fazer com ele a movimentação. Ele estava fazendo as entradas de queda. Eu não sei nada de um wrestler. Nada. Praticamente nada. E ele teve que treinar um wrestler comigo, porque era o dia de treinar um wrestler. Então, tipo, ele é um cara focado. Ele não muda a programação. Se ele tem que fazer aquilo, ele faz. E ele faz da melhor maneira possível. Nesse camp, ele trouxe um treinador de wrestler para ajustar uns detalhes de um single leg que ele queria usar na luta, que ele queria derrubar o Miotic, usando menos força para isso, de uma forma que ele não gastasse energia. Que da última vez, ele tentou derrubar o Miotic, o Miotic abraçou ele, uma tentativa de defesa, e ele suspendeu o Miotic e jogou o Miotic no chão. Isso consome muita energia. Então, ele ajustou a luta para que ele não gastasse energia na luta. Porque é aquilo que a gente... Você comentou na sua resenha. Ele está com 41 anos. Então, o ritmo é diferente. O treino, eu sinto diferença do primeiro treino para esse. O DC, a cabeça dele, ele não quer saber se ele tem 41. Ele faz o que ele precisa fazer. Ele treina todo dia. Ele traz o Caim Velasco para fazer sparring. Ele sai na mão. Ele é um cara visceral, sabe? Ele gosta da competição. Não tem atalho, né? Repetição todo dia, toda hora, todo momento. Compulsivo, né? Exato. É compulsivo. É exatamente aquilo que você fala na sua resenha. As pessoas que querem entender como que um atleta de alto nível compete, como que ele vive, pegar uma resenha sua falando sobre o box que ele falou para o Mark Henry, que você falou numa resenha que ele falou single leg, single leg, single leg. Mas a ideia dele era o box? Era exatamente isso. Eu falei, meu, esse cara... O Renato tem um espião aqui na equipe, cara. Porque não é só a entrevista que ele dá, mas é o que estava acontecendo mesmo. Ele estava realmente focado na parte de trocação. É curioso, né, Thiago? Mas a pergunta que eu quero te fazer, que não cala assim, meu espírito não está tranquilo até agora, por que diabos o Daniel Cormier, em 25 minutos, tentou uma queda, que ele conseguiu converter com muita facilidade no primeiro round? Por que ele não tentou mais quedas naquele octógono menor? É um conjunto de fatores. Você falou agora que ele tem 41 anos, obviamente. Então, cansa mais. O jogo aeróbico cansa menos. Se tinha algum problema pré-existente. Se foi o Miotic que dificultou muitas coisas. É um conjunto de fatores que evitou mais quedas por parte do Cormier? O Miotic, ele é um atleta... Ele é o maior da história agora, após vencer o DC. Então, a gente parte desse princípio. O DC, como high level, alto nível que ele é de wrestler, quando ele lutou contra o Derrick Lewis, a primeira oportunidade que ele teve, ele colocou o Derrick Lewis para baixo no primeiro round, e também fez o mesmo no segundo, porque o Derrick Lewis não tem know-how nenhum com o wrestler. Ele é um striker. É um cara que dá um soco, um golpe singular e nocauteia. Se você... As pessoas analisando aquela luta, e analisando a luta do Miotic, desde a primeira luta para a segunda, ele tenta a queda no primeiro round. Porque o primeiro round, ele está com bastante energia, com força. E o Miotic, com o tamanho que ele é, o nível que ele é de atleta, gasta muita energia para poder derrubar. E o camp também foi muito difícil, porque a gente estava enfrentando uma pandemia. Tem coisas que a gente conviveu durante esse camp, que ele não falou em nenhuma entrevista ainda, eu não quero levantar esse ponto. Foi um camp muito diferente dos outros que teve. Então, a gente teve muitos fatores que tivemos que seguir o foco na trocação. Porque derrubar o Miotic não é uma opção tão simples. Teve o lance da dedada no olho também, que foi logo no segundo round. André, tem alguma coisa que você queira perguntar para o Thiagão? Ah, claro, com certeza. Primeiro, dizer que é muito bacana. A gente está... Dois dias, né? A gente está gravando na segunda-feira. Dois dias depois da última luta do Daniel Cormier. A gente está aqui com o Thiago batendo esse papo e prestando, de certa forma, uma homenagem para um dos maiores de todos os tempos, na categoria de pesos pesados, duplo campeão. Eu queria levar um pouco mais para esse lado do Cormier. Sair um pouco desse foco da luta em si contra o Miotic. Levar um pouco mais para a questão do... O Mana, né, o Thiago? Ele é um cara que tem uma liderança na academia muito forte, né? Como é que é o Daniel Cormier lá no dia a dia? É aquele tipo de cara que tem a chave da academia para chegar, para entrar? E como é que funciona esse dia a dia lá de vocês? Então, ele é um cara muito respeitado lá por todos, né? Não só pela carreira dele em si. Convivendo com ele, você vê que ele exerce essa liderança, sabe? Ele tem aquele Q de líder, de ser o cara que está na frente de tudo. Ele foi líder da equipe de wrestlers dos Estados Unidos, se eu não me engano. Na AKA, dentro da AKA, você vê que todo mundo segue ele. Todo mundo quer estar perto dele. E ele é um cara que tem voz ativa como treinador. Ele é um cara que influencia. Então, você vê pelo Javier mesmo. Respeita muito ele, admira. O próprio Khabib tem ele como o irmão. O Velasquez, vou usar uma expressão do Renato. É como se ele fosse uma simbiose com a AKA, sabe? Foi algo que deu muito certo. Você se sente em casa na AKA, fazendo parte da equipe. Não tem ego lá. E o DC, ele é um cara que zoa todo mundo. Tipo, ele não quer saber quem é. Ele zoa, ele deixa você zoar ele, você brincar com ele, fazer piada. Tipo, você não sente que você está do lado de uma estrela, sabe? Porque é o que ele é. Você anda com ele na rua, ele é parado toda hora. Tipo, na porta da academia, quando você chega, muitos fãs querendo tirar foto, pôster, com tudo. Esse foi um dos motivos que a gente não treinou na AKA nessa temporada da pandemia, nessa fase da pandemia. Por conta dos fãs. Porque é isso que você mencionou. Ele pode pegar a chave e ir na academia treinar num período que ele queira, que seja conveniente. Tanto os atletas querem estar lá, querem treinar com o DC. Tipo, ele é um cara que inspira, sabe? Você quer estar perto dele, você quer treinar com ele. Então, eu acho que isso expande pra todo mundo, sabe? E eu queria saber de você o seguinte. Pelo estilo do Miotic, que é um cara que tem uma basezinha de wrestling. Lógico, não se compara ao Cormier. Mas tem uma base de wrestling. E, ao mesmo tempo, tem um passado aí de boxeiro amador que impõe ali, né? Um ritmo de mão bem diferente e tudo mais. Qual que era a estratégia, justamente na trocação, que é a área onde o Cormier levava, digamos, uma desvantagem um pouco maior? E como é que isso foi mudando ao longo das lutas até chegar nesse terceiro confronto? Que foi uma luta que vocês já falaram aqui. Ela se desenrolou quase toda aí em pé. Cara, boa pergunta. Interessante. A primeira luta com o Volkan, quando a gente fez o camp, a luta, ela finalizou. A luta, ela acabou de uma forma que a gente estava treinando. Tipo, sempre quando a gente treinava nos sparring, tinha coisas pontuais que se repetiam. A forma como, quando ele me derrubava, como ele tentava me controlar no chão, ou a forma como ele derrubava. Quando eu assisti a luta do Volkan, quando eu revi, porque quando eu assisti ao vivo, eu praticamente não vi nada. Só foi emoção. Mas, analisando a luta, muitas coisas que ele usou, quando ele finaliza, que ele faz aquele crucifixo e fica batendo no Volkan, até o juiz interromper, foi coisa que acontecia no treino de submission. Quando a gente treinava, ele tentava me travar naquela posição, sempre. Caia naquela posição. E na luta com o Miotic, a primeira, aquele nocaute, eu vi ele fazendo aquilo várias vezes comigo. Ele clinchava. Ele clinchava muito no treino. Diferente das outras vezes, que ele me derrubava muito. Quando ele nocauteou o Miotic, eu entendi o porquê. Que aí eu comecei a analisar os treinos a partir daquela segunda luta, do segundo camp que eu fiz. Comecei a entender que tinha uma matemática que eles usam. O Bob, que é o Bob Cook, que é o treinador dele, além do Javier. Eu perguntei pra ele depois a estratégia do Miotic. E ele falou comigo que o Miotic, quando ele estava no clinch, ele baixava muito a guarda no clinch pra sair, sabe? Ele empurrava com a mão. Ele cometia esses erros. Então, aquilo já foi uma base pra luta. Na segunda luta que teve com o Miotic, os treinos também foram diferentes. Foram mais a trocação, foi queda, foi mais controle no chão. Que foi o que aconteceu no primeiro round. Mas, como vocês viram, na segunda luta, ele deixou de respeitar o Miotic. Porque ele se viu um atleta superior. Como você falou, ele tem uma base no box. De si foi superior nele no box. Foi mais rápido, encaixou os melhores golpes. E na parte de wrestler também. Ele derrubou o Miotic muito fácil. E aí ele falou, cara, é muito fácil. O segundo round, ele começou a lutar com as mãos baixas, com a guarda baixa. E bater, e cutucar, e movimentar. Eu acho que a diferença do ringue, do octágono ser grande, nos dois primeiros encontros, deixou ele mais confortável pra poder movimentar, pra poder girar. Porque o foco não era tanto a queda. Porque o Miotic tem uma base no wrestler também. Porque se a gente analisar a luta dele contra o Inganu, foi praticamente o wrestler, a luta inteira. Ele derrubando o Inganu, defendendo o box dele e anulando o jogo com o wrestler. Então você vê que é um cara que não é tão fácil de derrubar e controlar no chão. E na terceira luta, a nossa estratégia, o Miotic, como você falou, ele é um boxer. Você vê que ele não usa, ele não chuta tanto. E nas outras lutas com o DC, ele não defendeu o chute. Ele não bloqueou o chute dele. Então a gente tava treinando pra minar a perna dele. Eu vou mandar uma foto depois pra vocês. Vocês vão ver a minha canela. Ela tá completamente preta durante o camp. Porque quando a gente fazia a manopla, eu segurava a parador na kafta, pra ele chutar. E nos sparrings também ele chutava bastante a kafta. A estratégia era usar o box e derrubar pra poder controlar a luta, sabe? O Miotic veio com uma estratégia diferente das outras lutas. Ele ficou amarrando de cima na grade, segurando. Coisa que não aconteceu nas outras. Ele foi um atleta superior nesse dia. Teve o knockdown no segundo round. Teve o dedo no olho. Influenciou muito. A gente parar pra analisar isso do cara lutar dois rounds cego de um olho contra o Miotic. Tite, pra mim, isso me acalma porque ele teve muito coração na luta, sabe? Ô Tiagão, o Dana White segue dizendo que não acha que essa foi a última luta dele, né? O Cormier disse com todas as palavras. Eu só luto se for pelo cinturão. Essa não é minha realidade no momento. Quando parei, vocês não vão me ver mais. Mas a gente também sabe que é difícil os caras pararem, né? Daqui a seis meses, quando a cabeça estiver limpa, estiver recuperado das lesões, vai dar aquela coceira do competidor. De pensar, porra, será que eu não venceria ele se passou pandemia? Eu não vou ter mais as mesmas dificuldades no campo? Será que se eu vencer mais uma eu não consigo a quarta luta com ele e tal? Você que conviveu tão próximo a ele, morou na casa dele, né? Você acha, você tem certeza que essa foi a última... Você garante pra gente que essa foi a última luta do Daniel Cormier? Olha, Renato, eu vou chutar essa bola pro Javier, o treinador dele. Eu vou usar as palavras dele porque eu passei a acreditar nisso depois que ele falou. O DC, ele é um atleta muito competitivo, né? Ele é visceral, ele ama a competição. Ele não faz isso pelo dinheiro em si, ele faz pela paixão. O Javier fez um comentário falando que o Dana White, como você sempre comenta, ele é um cara que sabe, sabe manipular o esporte, sabe como jogar. O Javier fala que se o Dana White fizer uma boa proposta pra ele, uma proposta que seja interessante, ele volta. Porque esse camp, durante o camp, eu passei a acreditar que ele não voltaria mais. Porque foi muito difícil, a gente enfrentou muitas dificuldades diante da pandemia, mas como você mencionou, num cenário normal, podendo treinar, podendo frequentar a academia dia a dia, eu acho que ele voltaria. Eu espero que ele faça mais uma luta. E pelas palavras do Javier, eu acho que pode ser que ele volte a competir. Você ficaria muito surpreso, a gente está em agosto, né? Se em dezembro a gente recebesse a notícia que casaram Curtis Blades e Daniel Cormier por um Tarot Eliminator? Olha, essa daí não tem como negar. Você usou bem a sua pergunta. Eu, com certeza. Disso eu não tenho dúvida. Mas você manipulou a sua pergunta, porque isso daí não tem como falar, não. Daniel Cormier versus Curt Blade em dezembro. Isso é o que todo fã queria, eu acho que até eu disse. Pois é, esses caras não enganam mais a gente, né? André Carrano, alguma pergunta sobre o DC nessa luta com o Cormier? E depois eu vou passar para umas curiosidades aí da IK. Só dessa luta contra o Miotic, a gente tem que levar em consideração que o Miotic veio mais leve, né? Veio mais seco, mais rápido pra caramba. Exatamente. Sem contar aquele cabelo. Deu uma passada no Jassa, né? O cabeleireiro do Silvio Santos. Deu aquele tapa ali, veio no style. Parecendo um shih tzu, né, André? Pois é, cara, franguinha balançando assim, né, cara? Pois é, mas estava maneiro, eu gostei do cabelo dele, estilo surfista, né? Mas brincadeiras à parte. Tiago, o Miotic nessa luta, você falou de estratégia, que foi um homem melhor, trabalhou muitos golpes no corpo, né, do DC. Eu acho que isso fez muita diferença, veio com muita inteligência de luta. Falando um pouco da trocação do Cormier, vale pra essa luta e vale pra todas as outras lutas, você como especialista da área, principal sparring dele de kickboxing, como é que pode, Tiago, o cara com 1,80m de altura, lutando de peso pesado, já enfrentou caras gigantes, o próprio Miotic alto, o Barnett, o Osdemir, no caso, nos 93, o Pezão, que é gigantesco, como é que pode um cara com 1,80m conseguir cortar tantos ângulos do jeito que ele faz e atingir os adversários? Fala pra gente um pouco dessa valência do Cormier na luta em pé. Boa pergunta, excelente. Não, o André é muito bom, cara, ele é uma promessa desse meio do MMA, inclusive, acho que daria pra um bom comunicador. Olha, investe aí, viu, André? Obrigado, cara, pô, fico feliz, valeu. O DC, cara, ele, quando eu via ele do Brasil, chamando o John Jones pra lutar, aquela agressividade toda, a gente vê, tipo, como se fosse um personagem. E quando você chega na... quando você começa a conviver com ele, você vê que ele é isso, porque você vê que ele tem várias personalidades em si, tipo, todos nós temos, né? Quando você tá conversando com ele, assistindo um filme ou jogando videogame, conversando, ele é uma pessoa completamente diferente. Ele é aquele que tá conversando com o Ariel no programa dele semanal. Agora, quando ele tá treinando, ele cai pra dentro de todo mundo, ele chegou na AKA fazendo sparring com o Caim Velasquez, no auge do Caim Velasquez, vindo de uma temporada de... uma carreira de wrestler. E aí você começa a treinar com ele, cara. Uma vez eu fiz um treino com ele, era só kickboxing, que ele tava com... machucado na cabeça. Foram três rounds de sparring. E, tipo, a gente trocou porrada, a gente foi um sparring duro, violento. E aí, quando acabou o sparring, o Leandro falou pra ele, é, meu menino te bateu. No dia, no treino seguinte, a gente tinha viajado pra Vegas pra fazer sparring lá. Cara, ele me destruiu. Eu não consegui fazer nada. É um cara que, tipo, não tem medo de ninguém, sabe? Ele cai pra dentro. Não tem medo que o cara é grande, é baixo, é alto. Ele treina pra anular você. Você vê a luta com o Big Food, que tava no auge, tinha acabado de bater no Fedor. Ele caiu pra dentro e meteu um knockdown no Big Food. Quando ele tocou o Josh Barnett, ele tacou o Josh Barnett de cabeça no chão. O cara sendo o wrestler, tendo base no jiu-jitsu. Se eu não me engano, o Josh Barnett finalizou o Minotauro. Ou não, não quero cometer um erro de informação, mas ele venceu o Minotauro no Pride. Com base no jiu-jitsu. Ele tacou o cara de cabeça no chão, lutou com o cara no chão, porque ele não tá nem aí. Ele não respeita. Ele quer vencer. Ele é competidor. Eu acho que isso é o diferencial dele. Essa agressividade, sabe? Essa coisa de ele saber quem ele é. Mas isso faz com que ele treine pra ser melhor que você. Porque foi o que ele fez com o Minotauro. Ele pegou um cara do kickboxing pra treinar, pra anular o jogo dele. Chamou o Corey Anderson, que era pra anular o boxe do Corey Anderson. Movimentando, fazendo sparring. Ele é um cara que pra te vencer, ele vai fazer tudo o que ele precisa. É, e assim, curioso, né, o Thiagão, que o Daniel Cormier, sendo esse supra-sumo dos esportes de combate, né? Ele foi um wrestler fenomenal. Ele tem uma cruz, né? Um karma, uma sina. Na época de wrestler colegial, ele bateu de frente com o que? O Sanderson, que talvez é o maior wrestler colegial da história dos Estados Unidos. Tetracampeão da NCAA, invicto, né? Foi campeão olímpico. Aí depois migrou pro MMA, caiu na divisão do John Jones. Aí foi o peso pesado e o Cip Miotic, o maior peso pesado da história do UFC. Ele continua tendo essas pedras no sapato dele, né? E mesmo assim conseguiu ser um duplo campeão, uma carreira irretocável, né? É triste porque conhecendo ele, convivendo com o cara, você vê a estrela que ele é, o brilho que ele tem, o brilho de competidor. Eu falo que é triste porque quando eu conheci ele, ele sempre me ajudou de todas as formas. Eu ia dar entrevista, ele falava de mim, ah, eu tô com o Thiago, atleta brasileiro. Ah, falava do Caim, que o Caim era melhor que ele na academia. Falava, tipo, ele levanta todo mundo que tá ao redor dele. E ele se levanta, então ele cresce e ele puxa quem tá com ele. E aí quando você vê ele competindo com o mais alto nível de competição... Como que era o nome do Atleta do Wrestling? Fugiu da cabeça? Kale Sanderson. Kale Sanderson. Ele foi um cara invicto no Wrestling e o DC bateu de frente com ele. Você usou uma expressão no seu canal que eu acho que é a mais válida que a gente pode usar. Ele deu o azar de competir no mesmo período que essas pessoas, porque são raridades no esporte. Imagina ele na época do Pride, o Minotauro pegou o Fedor, conviveu com o Fedor, na era Fedor. Então o DC, ele criou a era DC, que ele barrou todo mundo que tentou passar por ele. Mas teve aquele, aquele cara que barrou ele. Eu ainda tô triste pela luta, gente. Tô frustrado porque eu vi o quanto ele se dedicou e o quão difícil foi em termos de pessoais, família, competição em si. A pandemia, a pandemia, ela causa muito medo, porque é algo que é um mistério ainda. Essa, essa, toda essa, essa coisa, essa história do Covid. E tá no meio de um camp, treinando com o maior competidor, encerrando a sua carreira com essa cruz no caminho. Tipo, eu fui barrado pelo Rio Sanders e o John Jones. É muito triste, cara, porque não tem o que a gente analisar em relação a isso. O John Jones não perdeu até hoje. O Wrestling não perdeu até hoje. O Miotic só perdeu pro DC. E maior, maior sequência de vitórias no peso pesado. Prime do MMA. A gente tá ouvindo aqui o Thiago falar que houve problemas no camp, problemas sérios. Ele não tá querendo abrir, obviamente, claro, uma questão de respeito, uma questão de ética. Vamos aguardar ver se o Comier vai falar mais pra frente sobre isso, sobre as coisas que aconteceram no camp dele pra essa luta. Mas você vê como são as coisas, né? Você disse, tropeçou lá no que? O Sanderson era o calcairão de Aquiles dele, depois o John Jones, agora o Miotic. Às vezes, por um detalhe, ele não venceu o Miotic e teria apagado um pouco, né? Claro que não, tudo. Mas ele teria abafado um pouco essa questão do chegar, chegar e não ser o melhor daquilo da história, né? Por conta de um detalhe, né? Você vê que se ele bate o Miotic, ele ia entrar no papo aí dos maiores pesos pesados de todos os tempos, né? De lutadores de todos os tempos. O maior peso pesado do UFC. Ali por um detalhe, às vezes, né? Os problemas que ele teve. Chegou nesse ponto, realmente, eu entendo a tristeza do Thiago, né? Porque você conhecendo... Eu não conheço o cara, quer dizer, já vi, já tirei foto com ele de fã, assim, em transmissão do UFC. Mas você não conhecendo, você já fica assim, imagina você tendo contato, treinando, gostando, conhecendo o cara. Realmente, deixa a gente um pouco chateado mesmo, né? E só um parêntese aqui, né? O Komi, eu assisto sempre o programa dele com o Ariel Rowan. Ele é um grande comunicador também, né? Então, você vê que essa mentalidade, né, de repetição, de obsessão por trabalho, o que ele for se dedicar na vida, ele vai fazer bem. Se ele quiser hoje ser um contador, se ele quiser hoje ser um médico, ele vai ser um bom médico, ele vai ser um contador, porque a fórmula de vencer o jogo, ele sabe qual é. E, assim, a fórmula de vencer o jogo, ela não é complexa, ela é simples, ela é muito difícil. Simples. Requer um perfil diferente de pessoa, mas ela é simples, né? É constância, é repetição, é força de vontade. É vencer a resistência, né? Vencer a resistência, né? Vencer a objeção. E ele tem exatamente esse perfil. E ele diz muito no programa dele com o Helwani que ele não consegue dormir direito pensando no que é o Sanderson, no John Jones, na derrota para o Miotic, que ele poderia fazer diferente. E exatamente esse pensamento torna muito difícil o cara se afastar. Ah, ele vai querer... Imagina o seguinte, perdeu essa luta, na opinião de dois dos juízes, por 3x2. Ou seja, não foi um passeio, não foi um massacre, foi 3x2. Imagina se ele, com o campo certinho, sem os problemas que ele teve, ele inverte, vence ele por 3x2. Vamos dizer que, se ele tivesse vencido o Miotic, o Dana White ia jogar um caminhão de dinheiro na direção dele para ele fazer a luta com o John Jones no peso pesado. Se ele vence o Miotic, que foi por detalhe, e se ele vence o John Jones no peso pesado, que não é exatamente a mesma luta do meio pesado, ele se aposenta como o maior lutador da história do MMA. Pelo menos na opinião de muita gente, né? Imagina, nocauteio o Miotic, nocauteio o John Jones, fica uma coisa meio que um papo meio que difícil de ser feito, né? Então, isso vai atormentar ele até não sei quando, hein, Thiago? Vai ser difícil de dormir, né? Quando eu ouvi a sua resenha no podcast, você analisando a luta dele em si, os pontos que você levantou e estando dentro do camp, realmente fez tudo o que ele podia fazer. Ele enfrentou tudo, ele enfrentou uma pandemia para conseguir treinar. É óbvio que o Miotic também enfrentou, não estou tirando o mérito do atleta, mas falando do DC, a forma como ele se dedicou, a forma como ele investiu, ele me trouxe de New Jersey para a Flórida. Quando o Tony Fraggs lutou com o Justin Gate, a gente começou o camp para essa luta, ele estava, acho que com 270 pounds, ele estava muito pesado. Ele tem até um vídeo que ele postou, ele com o rosto bem inchado, caminhando na esteira. Ele falou, cara, vamos começar agora o camp. Para ir tirando peso, para me deixando preparado para começar quando o Miotic assinar o contrato. Então, tipo, a gente ficou praticamente duas semanas treinando, sem saber se ia ter luta ou não. Ele queria estar pronto para caso o Miotic aceitasse lutar, porque até então ele falava, não vou lutar porque a gente está numa pandemia e eu tenho que cuidar, salvar as pessoas, sabe? Porque ele é bombeiro. Então, ele levantava esse ponto e mesmo assim o DC começou a treinar. Porque ele queria fechar a carreira dele sem mancha, sem margem. Trouxe um treinador de New Jersey, o Mark Henry, para ajudar no camp. Nos detalhes de boxe, tudo ajuste. Trouxe um atleta de wrestler, foi duas vezes campeão olímpico de wrestler, para ajustar um detalhe no single leg, de uma forma que ele usasse menos força para derrubar. O Velasquez no treino, no sparring. Eu, diariamente, ele tinha um cara do kickboxing, 24 horas com ele. Tipo, teve um dia que a gente foi treinar, todo mundo foi fazer exame para o Covid e os atletas não estavam disponíveis para treinar. A gente fez sparring, acabou o sparring, a gente fez manopla, saco de pancada, porque ele não pulava nem o treino. Não tinha, tinha que ele não parava para não fazer nada. Teve um dia que ele cortou o olho no meio do sparring. Ele até comentou isso no programa do Ariel, a gente ficou praticamente uma semana sem treinar, que não podia tomar golpes. E estava inquieto, tipo, tem que treinar, tem que treinar, mas tinha que esperar recuperar. Então, tipo, era sem sparring, era só manopla. Mas você via que ele queria fazer o que ele tinha que fazer. Então é o que você falou, se ele fosse ser médico, ele ia ser um excelente profissional. É um cara que, meu, ele merece se aposentar com esse título, né? Mas a vida não é por merecimento, né? Infelizmente, não é o que você faz, é... A vida não é justa. Exato, obrigado. Essa frase tem 5 mil anos. Hey, Daniel, you told me to talk trash with you, I'm not a trash talker. Uma curiosidade aqui que o Cormier falou na coletiva de imprensa e você estava lá vendo. Ele disse que o Dan... Ele já disse publicamente isso. Que o Caim Velasquez dele mete a porrada nele até hoje e que, no começo, quando ele migrou para o MMA, né? Ele era apenas um trash, ele começou a ser sparring do Caim Velasquez. E que ele apanhava tanto, tanto, que dava vontade de chorar, né? Que a distância dele para o Velasquez era tão grande que ele chegou à conclusão. Ou eu vou desistir, não aguento mais apanhar. Ou eu vou ficar bom nesse negócio e tentar equilibrar as coisas, né? Mas ele diz que até hoje ele apanha para o Caim Velasquez. É mais aquele negócio de dar uma moral para o cara, que o cara está aposentado, etc e tal. Levantar a bola do companheiro. Ou é, de fato, existe essa discrepância na sala de treino? Existe. É exatamente o que ele fala, cara. Eu tenho medo do Caim Velasquez. Não que eu não tenha medo do DC, viu? Mas o Caim Velasquez, o pessoal lá, o próprio Tony, que faz sparring com o DC, fala que com o Caim Velasquez é diferente, cara. É como se estivesse fazendo sparring com o Mike Tyson, que ele tenta arrancar a sua cabeça a todo momento. Eu não estou falando que o Caim Velasquez é um cara ruim. É, pelo contrário. Ele é um cara que, meu, você não... Quando você conhece ele, você fala, pera, esse é o mesmo Caim Velasquez que eu via na televisão? Aquele Mike Tyson, sabe? Aquele Mike Tyson mexicano. Duro, sinistro. Ele é um cara gente boníssima. Mas quando ele treina, eu fazendo sparring com ele, leve, você vê que tem uma diferença muito grande do meu nível para o nível dele. Porque ele é muito rápido, ele movimenta muito, mexe muito a cabeça. E quando eu vi ele e o DC fazendo sparring, eu virei para o lado e balancei a cabeça. Tipo, nesse ritmo, não há um mano que aguente. Parecia... Sabe aquele vídeo? É um meme que tem na internet que o pessoal coloca sparring daí, que você vê dois gorilas se arrebentando na porrada. É os dois fazendo sparring. É outro nível. É aquela coisa acima da média. Todo mundo lá na AKA sofre com o Caim. Porque quando ele vai fazer um camp para lutar, o próprio camp com o Cigano, era um sparring por round. Com o DC, eu faço dois rounds com ele, três. Quando é só kickboxing, eu faço cinco. Mas quando é MMA, é tipo um round e já deu. Porque ele é aquela coisa do vale da morte. Você encontra, treinando com o DC. A máquina é de matar, moer carne, né? Porque ele fica na sua cara o tempo todo, mas ele fica te cutucando e mudando o jogo, sabe? Tipo, você não sabe se ele vai te derrubar ou se ele vai te bater. Mas você vê que ele não quer te matar. Que ele vai encaixando os golpes. Ele vai te sufocando e você sucumbe. Tipo, a finalização que ele faz com o Derek Lewis e com o Anthony Johnson, que os caras dão um pescoço para ele quando ele derruba, aquilo é o que você realmente... Eu vi muitos caras fazerem aquilo com o DC. Porque ele te sufoca tanto da forma como ele usa o wrestler. Tipo, você vai tentar levantar, ele prende a sua cabeça para você não conseguir levantar. Ele te derruba, coloca a mão na sua boca para você não respirar. Ele te sufoca de todas as formas. Mas o Velasco, você vê que ele te tortura. Ele te machuca. E se ele te derrubar, ele vai te machucar. É surreal, cara. Mas ele é um cara muito gente boa. Tão gente boa quanto o DC. Mas treinando... A gente entra naquele ponto da pena. Que pena, né, cara? Que injustiça é esse cara ter se lesionado tanto e tanto e tanto. Ter lesões tão crônicas. Porque a gente levantou agora esse papo de quem é o maior lutador pesado da história do UFC. E assim, os números, o retrospecto, são todos do Miotic. É a letra fria da lei. Mas a gente tem que parar para pensar. O que seria se o Caim Velasquez não tivesse tantos problemas físicos? Como é que seria o Caim Velasquez no auge contra o Miotic no auge? Mas, infelizmente, é o lance da vida não é justa. Essa máquina de matar, mortífera, foi atrapalhada por tantas e tantas lesões. A gente podia fazer um podcast falando disso, né, cara? Discorrendo sobre esse assunto aí. O que você acha? Vamos fazer. Segunda que vem, André? Você pode? Ah, eu posso. Eu topo. Então, Carrano, topa também? Sim, senhor, senhor. Eu quero lutar com o seu pão. Ô, Tiagão, para a gente embalar o podcast aqui, uma outra curiosidade. Você que está lá na AKA, né? A gente está falando de atletas do mais alto nível. Você também conviveu com o Habib Nurmagomedov e o pessoal do Daguestão. O Habib perdeu o pai agora, né? Uma tragédia na vida dele. Pai, melhor amigo, treinador. Não sei se você conheceu o seu Abdurmanap também. O que você pode dizer da experiência que você teve com o Habib? Do respeito que ele tinha com o pai? Da relação dele com a academia? Como é que é a pessoa? E se ele nos treinos, é claro que proporcional, né? Ele é um peso leve. Se ele nos treinos, realmente é esse cara absolutamente incontestável. Cara, ele é... O Habib, ele é amado por todos. Uma vez eu fui tirar uma foto com ele. Aí eu falei assim para ele. Pô, vamos desse lado aqui, que é meu lado bonito, né? E aí que eu ia falar do seu podcast. Que você fala da comparação do pai dele, do amor, dessa conexão. Ele virou para mim e falou assim, ó. Escuta, escuta, meu amigo. Ele falou assim, Lice, Lice, my brother. Brother, brother. É, é, brother. Exatamente desse jeito. Brother, brother. Ele falou assim, homem, não precisa... Ele falou assim, meu pai sempre me falou isso. A minha vida inteira. All my life. O homem, ele não precisa ser bonito. O homem tem que ser forte. Tem que ser forte como uma rocha. Meu pai sempre falou, bonita tem que ser a nossa mulher. Ela se arruma, ela se veste. A gente treina, a gente luta, a gente vai para a guerra. Ele falou, o homem tem que ser forte para cuidar da família, para tratar a família. O homem tem que se preocupar de ser bonito. E aí, quando eu vi a sua resenha falando dessa coisa do pai, dessa ligação, desse exemplo, essas palavras deles têm que ser forte. Uma vez, quando eu estava treinando, o cara estava com muita dor, machucada. Aí eu lembrei dele falando. Eu falei, cara, eu tenho que ser uma rocha, bicho. Não tem o que me preocupar. Eu esqueci o lado bonito, que não tem jeito. Eu falei, bom, já que não dá para ser bonito, a gente vai ser forte, né, cara? Então, vamos fazer o que precisa fazer. Os sparrings dele lá, você vê que ele é diferenciado. Ele, o Caim Velasquez, é outro nível de competição. É outro nível de paixão pelo esporte, sabe? Do desafio, de guerreiro. Você está num ambiente ali cheio de fora de série. Luke Rockhold, o Cormier traz restri de altíssimo nível. Mas, ainda num ambiente de fora de série, ele se destaca, né? É isso, mais ou menos. É isso porque ele começou lá, ele não falava nem inglês quando ele começou na AKA. Falam que, eu não lembro quem foi que trouxe, acho que o King Moo trouxe ele. Falou, ó, tem um cara que estava em New Jersey. Ele é atleta de um wrestler. Ele estava treinando lá. Eu vou trazer ele para treinar com a gente aqui, porque aqui é o lugar dele. E aí ele trouxe o Cabíblia para lá. E aí o DC ajudou ele muito com o inglês no começo. E era um moleque, um moleque cheio de sonhos. Porque, cara, aquilo que você falou não tem segredo no esporte. Você tem que ser consistente. Porque se você parar para olhar a minha trajetória... Eu não conhecia o DC, eu nunca imaginei. Eu era fã, cara. Eu virei fã dele quando eu vi ele tacando o Dan Henderson de cabeça no chão. Falei, meu, eu quero ver o que esses caras fazem. E quando você sai da sua zona de conforto, Você busca algo maior. Você muda completamente a sua vida, né, cara? Você muda tudo em torno de você. Hoje eu posso falar que o Daniel Cormier, eu convivi com ele. Eu tive com ele 24 horas. Eu fiz praticamente uma faculdade. Se eu queria ser treinador, se eu queria aprender alguma coisa como treinador, Eu fiz uma faculdade com esses caras. Foram três anos convivendo e vendo tudo o que eles fazem. E tem aquela velha frase, né? Que você é o somatório das cinco pessoas com quem você mais convive. Então, se você se insere num ambiente com esse nível de competição, Esse nível de raciocínio sobre as artes marciais, Se esse é o seu trabalho, É muito difícil você não se tornar um deles, né? Com o tempo. Então, se você está num ambiente tóxico, Num ambiente que as pessoas não treinam direito, Num ambiente em que você não tem progressão, Se insira num ambiente desse. E está aí o seu exemplo, né? De quanto você pode progredir e aprender nesse ambiente. Sim, isso é fundamental. Por isso que eu falei para vocês no começo do podcast, Que o trabalho de vocês é fundamental. Porque a forma como você faz seu trabalho, A forma como vocês conversam num podcast, Vocês são transparentes. Muita coisa que você fala no seu canal, Fala, meu, alguém conta isso para ele, cara. Porque não é possível. É uma aula, cara. Aqui, fraco, só o Carrano mesmo. Sacanagem, Carrano. Se defende aí, Carrano, nosso historiador. Eu nem vou me defender, cara. Porque eu estou aqui para aprender. Eu fico tranquilo. Sou jovem, tenho tempo. Agora que eu fiz 30 aninhos. Estou chegando lá. Chamando de velho aí, André. Pô, eu também, cara. Eu estou com 34. Mas o trabalho que a gente vê lá fora dos atletas, O esporte, ele mudou muito. Para quem acompanhava o Pride, Para o UFC, o que ele é hoje, É outro universo. Não existe mais aquilo. Aquele tipo de competição. É outro universo. Se você não tiver, tanto como treinador ou como atleta, Não se adaptar. Tipo, se o cara não se investe no inglês, Para começar a falar inglês, Para poder dar uma entrevista decente. Ou se o cara não acompanha as entrevistas, Para saber quem está fazendo o quê, Quem está se mexendo. Para, na hora de uma entrevista, Pinsar alguém e se promover. Você não vai conseguir chegar muito longe. Porque hoje em dia não é mais só ganhar lutas. Hoje em dia, se você não fala inglês, Se você não sabe lidar com a imprensa, Se você não produz conteúdo, Se você, depois da luta, Tira um mês de férias para comer o que você quer, Você está morto. Está morto. Hoje em dia você está morto. Tu vai falar assim com a tua divisão comigo, Ou não vai falar assim, Maricona? Comigo vai falar com a tua divisão, O seu palhação. Vamos embalar aqui essa edição super especial Do nosso podcast. Maravilhoso esse papo com o Thiago Belwolf. Agradeço já antecipadamente Pelo tempo do cara, Por essa experiência. Mas, Lucas Carrano, Um grande abraço a você, meu querido. Essa semana, não sei se tem, Abraço da cobrinha. E vou fazer aqui o merchan Do historiador do esporte. Sigam no Instagram, Historiador do esporte, O podcast do Lucas Carrano. Porque senão não volta mais, né? O Fagundes do MMA. Pô, vou começar a seguir ele então, viu? Por favor. Siga, por favor. Agradeço já o Thiago, Não só pela participação, Mas pelo follow lá. Renato, A minha participação semana que vem No podcast sobre os pesos pesados, Agora que você fez meu merchan, Tá garantida, tá bom? Já deixo aqui então, Essa confirmação. E convidar o pessoal Pra seguir o historiador do esporte. É desse jeito mesmo. Historiador do esporte. No Instagram. O podcast já tá lá, O episódio zero, Que é o piloto, né? Já tá no ar. E a partir do mês que vem, Ali já começa a sair episódio Sobre qualquer esporte. Mas tem episódio sobre MMA também, Não quero adiantar. Mas vai ter convidado Que tá participando desse podcast aqui. Tô foda. Vai ser mais... Uma coisa, Renato, Que eu ia falar, Eu falei pra vocês Do podcast semanalmente, né? Que tem que ser toda segunda-feira, Que a gente espera por isso. A sua resenha, Quando acaba a luta, Eu e a minha namorada já senta, Vamos ver o que ele vai falar, cara. Você tá nesse nível. Com 200 mil seguidores, Já tá nesse nível. Vamos ver o que ele vai falar. Vamos ver se é o que a gente Tava vendo da luta, O que a gente tava pensando. Então, por favor, Não atrasse as resenhas. Acabou a luta, Cinco minutos depois, Bum. Muito obrigado. Fico lisonjeado aí pelas palavras. E agradeço você, Thiago, Pela presença aqui também. Muito obrigado aí Pelo acréscimo monstruoso Que você deu aqui Pra gente entender O que aconteceu, né? No último sábado. Tem muita coisa ainda Que ele vai falar Sobre os bastidores do treino em si. E eu não quero Comentar coisas, Bastidores, Coisas que aconteceram Durante uma pandemia Porque pode parecer Tirando o mérito do Miotic Mas aquilo Pra quem assistiu a luta E faz uma análise crítica Foi uma guerra E o DC levou a luta no coração Porque ele tomou um knockdown De um peso pesado No segundo round Foi pro terceiro round E tomou uma dedada no olho E continuou competindo Continuou dentro da luta Buscando a vitória Que era o que ele falava Pra todos os fãs Eu tenho que ganhar essa luta Eu preciso ganhar essa luta E ele fez tudo O que ele podia Pra ganhar Dentro de um camping Sinistro Que foi o que a gente conviveu Mas eu agradeço A sua oportunidade De poder falar No seu canal Vocês são os caras Vocês são comunicadores Que eu admiro Respeito muito O trabalho de vocês Senão eu não aceitaria Participar de um podcast Eu acho que A informação pro fã Ela tem que ser Da forma que vocês fazem Tem que ser clara A gente não pode Ser influenciado Por ser amigo Ou conhecer o atleta A gente tem que Passar a informação Que os fãs buscam E deixar eles pensarem Por eles mesmos É isso O nosso patrão É o fã É quem financia A nossa atividade É o fã Exato Não há outro patrão Nós somos serventes De muitos mestres Como diz Ali Abdelacis E a gente tem que Pensar no nosso Público-alvo Não tem outra coisa Mas muito obrigado Tiago Novamente Pela participação Carrano Não sei se você tem Alguma coisa Você ia dar o abraço Da cobrinha Ou encerrou E só Além de agradecer E falar Eu só queria deixar O abraço da cobrinha Aqui pro cabeleireiro Do Miotis Eu não sou igual O André Que tem rabo preso O André Porque frequenta O mesmo cabeleireiro E aí ele tem o rabo preso E aí ele fica elogiando Publicamente Mas assim A verdade É que aquele cabelo Lá não deu não Só me deu Quando eu vi aquilo Só me deu mais vontade Do DC Com aquele corte de cabelo Entendeu? Cabeça rapada De ganhar de novo Então fica esse abraço Aí também Pro Miotis É lamentável Que a imagem Do maior peso Pesado de todos os tempos Vá ter Aquele perucão Meu querido André Um grande abraço Meu querido E tenho também Olha Eu não aguento mais Esses caras Agora eu tenho que fazer Meixão pro André Que vocês tem que seguir O Instagram dele Porque agora no Instagram Ele faz vídeos Pré-luta Vídeo pós-luta Então ó O Instagram do André É André Azevedo 39 Então sigam O Instagram do André Não aguento mais Boa tarde André Obrigado Obrigado pela moral Renato Você sabe quando Quando você falou aqui Pra galera seguir Eu falei aqui Na tua plataforma Aqui Pô bom Bom meu Instagram Cara Então Pô fico muito feliz E muito honrado De ter audiência Dessa galera Boa de luta E um prazer Mais uma vez Estar ao lado De amigos brilhantes O Thiago Pô show de bola Thiagão Sucesso pra você Foi um prazer E fiquei mais fã Do Daniel Cormier A partir de hoje E historiador do esporte Belíssimo trabalho Do amigo Lucas Carrano Que apesar de ter me chamado De velho De ter criticado Falar dos negócios De cabeleireiro aí Eu continuo dando moral Pra você Um beijo pra você Carrano Sucesso pra você também Esse é o espírito O Thiagão É assim Aproveitar aqui O ensejo Qual é o seu Instagram Quem quiser conferir O seu trabalho É o Instagram Thiago Beowulf É Thiago Sem H E Beowulf É B-E-O-W-U-L-F Perfeito Thiago Beowulf Grande abraço Thiagão Muito obrigado A todos vocês A quem acompanha O nosso podcast Também já está disponível No Spotify No Google Podcast Apple Podcast E é isso E ficamos por aqui Um grande abraço E até a próxima It's all over